Quais alimentos influenciam a qualidade do teu útero, melhorando a receptividade do seu embrião? Olá, eu sou Maria Angélica, Nútreo das Mamães, e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja bem-vindo. Espero que você goste, mas quero te convidar ainda para se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo, ativar o sininho das notificações, deixar um oi para mim nos comentários, além de tudo, conferir lá o canal www.nutridasmamães.com e é um beijo para o pessoal do podcast, do Positivo ao Nascimento. O assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto de extrema relevância, porque infelizmente muitas mulheres desejam iniciar uma gestação, mas elas apresentam um útero, um endométrio, com algumas alterações que distanciam essa gestação de evoluir. Pode ser que você nunca tenha conseguido engravidar, ou pensa que nunca conseguiu engravidar, mas o que a gente sabe é que pior do que não conseguir um positivo é ter uma perda gestacional. E a maioria das perdas gestacionais tem correlação direta com essa receptividade desse endométrio. Uma patologia, uma doença muito comum, infelizmente, na clínica e com as minhas pacientes, é a endometriose, que é uma doença presente no endométrio ou nos tecidos que estão adjacentes, próximos com o intestino, bexiga, mas que uma vez presente no endométrio, aumenta expressivamente o processo de inflamação. Então, para a gente melhorar essa receptividade endometrial, a primeira coisa que eu tenho que fazer com endometriose ou sem endometriose é garantir um cenário melhor anti-inflamado, porque isso vai melhorar todo o fornecimento de nutrientes para esse bebezinho, isso vai garantir que o teu sistema imunológico não esteja ativado, ao ponto dele identificar no embrião que acabou de chegar ali naquele tecido como sendo um agente agressor, porque normalmente é isso que acontece. Não apenas com a endometriose, mas uma endometrite, que é uma inflamação no tecido do endométrio, também ocasiona essa ativação do sistema imunológico. Doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo a cardinerela, clamídia, HPV, herpes genital e até a candidíase, ativa o sistema imunológico e isso consequentemente cria um ambiente em que o embrião não é visto como sendo um bem-vindo ali. E a gestação, infelizmente, acaba sendo encerrada pelo teu próprio corpo. Então, primeiro aspecto para quem quer melhorar a receptividade endometrial é revisar os seus hábitos de vida, é revisar quem você é de uma maneira geral. A gente sabe que normalmente a receptividade do embrião negativa está associada ao menor consumo de frutas, verduras, legumes. Então, para melhorar a receptividade, a gente precisa melhorar o consumo no dia a dia desses itens que são fundamentais. E agora a gente vai falar como você vai fazer isso. Primeiro aspecto, colocamos alimentos anti-inflamatórios. Então, veja, nós não estamos falando aqui que você já está nas tentativas para engravidar. Porque eu gostaria de trazer de imediato um item que normalmente eu não indico para as minhas pacientes, que é o chá verde, que tem epigalocatequina 3-galato. Muito bem documentado nos artigos científicos com uma melhora na receptividade endometrial, na qualidade desse endométrio por ter uma maior característica anti-inflamatória. Mas ele tem cafeína, então se você for utilizar o chá verde, utilize apenas na primeira fase do ciclo menstrual. O segundo item é o ômega 3, presente nas sementes e nos peixes, que você deve aumentar exponencialmente o consumo ao longo da semana. Coloque aí pelo menos 3, 4 vezes na semana, apresenta nos peixes, peixes pequenos e não peixes muito grandes. E isso vai aumentar a quantidade de ômega 3, que também está presente nas sementes e oleaginosas. Ou seja, só o fato de você implementar essas pequenas mudanças, você já aumentou muito a sua característica anti-inflamatória, o que potencializa a receptividade para o bebezinho que vem aí. Um terceiro item fundamental para melhorar a saúde do seu endométrio é a cúrcuma, o açafrão da terra. Aquele pozinho amarelo, sabe? Nesse caso, eu indico mesmo que ele seja orgânico. A gente encontra orgânico em vários lugares, até porque não é um item difícil. Ou se você tiver a raiz, dá até para fazer em casa, gente. Mas o interessante e importante é que ele esteja presente ao longo do seu dia. Você pode usar num shot matinal, você pode usar num tempero, você pode bater um pedacinho dele num suco no final do dia. E isso tudo vai aumentando com várias opções e em vários momentos do seu dia a oferta de anti-inflamatórios, que lá no seu endométrio cria o ambiente ideal para o bebezinho que vem por aí. Um segundo aspecto importantíssimo para quem tem alguma dessas alterações em nível endometrial, sejam doenças sexualmente transmissíveis ou seja endometriose, que tem um aspecto hormonal envolvido, é a presença dos alimentos antioxidantes. Por que eu digo isso? Porque para quem deseja engravidar e tem a presença dessas doenças associadas, a gente sabe que há um processo de envelhecimento ovariano acontecendo de maneira acelerada. Então o fato de você inserir na sua dieta os alimentos antioxidantes faz com que você tenha a sua fertilidade preservada. E para que isso aconteça, alimentos arrocheados. Você pode pensar, gente, num açaí, o açaí puro, tá? Não aquele açaí cheio de xarope, leite ninho, leite condensado, que eu vejo cada coisa que dá um ataque no meu coração. Mas a gente pode pensar numa jabuticaba, numa pitanga, numa amora. Aqui em Curitiba, que é onde eu estou morando agora, a gente tem muitas amoreiras perdidas pela cidade. O chão fica forrado de pontinhos arrocheados por conta dos passarinhos, né? Que comem amora e fazem cocô ali. Mas enfim, a gente sabe que nem em todo lugar do país a gente encontra amora, mas com certeza absoluta. Um açaí, uma jabuticaba, uma pitanga são uvas vermelhas, são pequenas frutas que têm uma concentração enorme de antioxidantes. E isso é interessantíssimo para melhorar essa receptividade do endométrio. Enquanto os alimentos arrocheados têm as antocianinas, a gente vai buscar os carotenoides, que também estão presentes nos alimentos amarelos. Manga, caqui, abóbora, cenoura. Gente, há uma infinidade de alimentos que vão estar presentes na sua rotina, que vão fazer a combinação perfeita para aumentar a sua qualidade antioxidante. Então não existe um único alimento que vai trazer essa resposta para você, mas sim a combinação de uma dieta bem elaborada, que vai trazer a presença das antocianinas, dos carotenoides, dos fitoquímicos, antioxidantes, fibras, que vai garantir então um melhor cenário para a sua fertilidade. E óbvio, se nós estamos aqui pensando que você quer melhorar a qualidade do teu útero, do teu endométrio, e ainda não estamos pensando em engravidar, pense sempre nos alimentos que estimulam a eliminação de toxinas, porque isso é uma estratégia muito inteligente para quem está se preparando para engravidar. Alimentos que potencializam a eliminação de toxinas, como é o caso do brócolis, couve-flor, repolho, nabo, rabanete, a couve-verde, são itens indispensáveis para fechar com chave de ouro a sua dieta, de uma mulher e de um homem, é claro, que desejam ter não apenas a fertilidade potencializada, um endométrio muito bem receptivo, mas também um corpo preparado para gerar uma vida. Espero que você tenha gostado dessas dicas, porque elas são valiosíssimas. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Além do mais, se é a primeira vez sua aqui, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e conhecer o www.nutridasmamães.com Um beijo para o pessoal do podcast, vejo vocês depois. Tchau!